Vou fazer outro vídeo pra vocês verem como é que ficou minha casa. Vou colocar o carro aqui pra proteger também. Camanete ali pra proteger do coqueiro, se cair, cair em cima do burro ali do frame de carrega de anito, não cair no carro da Lenice. Tranquei o portão dos dois lados. Parafusei, pus madeira, cadeado. Pra ver o fundo pra vocês verem. Olha como é que eu tive que colocar o carro, ó. Não é aí que ele fique, mas ele teve que ficar aí, por causa do furacão. É meu banheiro. Não pode, você deixou. Olha, todo mundo tomando café. Conversando fiado. O que você tá falando, bebe? Tô gravando pro YouTube. É que você é ridícula, Sumar. Tô gravando pra CNN. Vamos, bebe, vamos, bebe, no fundo, bebe, vamos, bebe, vamos, bebe. Bebe? Então fica aí. Tá aí algumas folhas, o vento que deu ontem. Tô tudo amarrado. Amarrei tudo pra não voar nada, ó. Até meu venturrinho eu tive que amarrar, porque senão o vento ia levar ele e jogar na minha janela ainda. Amarrei tudo, fechei tudo pro portão. Protegi a janela principal, as mais grandes, porque as pequenas... Apesar de que o cara que me vendeu a casa fala que é anti-impacto pro Kelly, porque é anti-impacto. Mas eu nunca que passei pro furacão, não quero passar por nenhum problema. Coloquei tudo prensado assim no cantinho, pra não voar nada. Olha como é que ficou a piscina, cheia de água. É isso aí. Meu medo é isso aqui, ó. Os fios de alta tensão, eu faço aqui do lado de casa, aqui, ó. De noite. Os fios cantavam pro vento. O céu tá tão branco, não dá nem pra vocês verem o fio grande. O fio grandão mesmo. Não tá grande pra vocês verem. Tá até o fio grande aí, ó. O fio cantava. E com o vento passou aqui, passou fraco, não passou forte. Mas graças a Deus. O gerador tava aqui, se precisasse alguma coisa. Pra não ficar sem energia. É isso aí. Depois eu faço outro videozinho pra vocês verem.